Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um filé de frango à parmejana low carb. Vamos lá? Solta a vinheta! Então pessoal, nessa receita a gente vai utilizar um filé de frango, quatro colheres de sopa de farinha de linhaça e duas colheres de sopa de queijo ralado, que estão misturados aí. Duas colheres de sopa de farinha de coco, dois ovos batidos, queijo mussarela ralado, uma cebola picada, dois dentes de alho picado, temperos a gosto, uma lata de tomate pelado. Então pessoal, o primeiro passo da receita é cortar o frango. O ideal é que o frango já esteja totalmente descongelado, tá? Então agora eu vou cortar esse frango ao meio. Como eu quero que os bifes fiquem bem fininhos, eu vou pegar esse papel filme, vou passar por cima aqui. E eu vou bater os bifes com a faca mesmo, eu não tenho batedor de bife, para que eles baixem e fiquem mais finos. Agora que eles estão bem mais finos, eu vou temperar então. Vou colocar sal, vou colocar essa páprica defumada, um pouco desse tempero aqui. Vou aproveitar, tô achando eles um pouquinho grandes, e vou cortar. Então agora a gente vai para o passo seguinte, que é passar eles no ovo, batido, na farinha de coco, de novo no ovo, e aí sim na farinha de linhaça misturada com o queijo ralado. E forma. A forma já untada, tá pessoal? Mesma coisa nos outros. Então pessoal, agora vai para o forno, pré-aquecido a 230 graus, por 15 minutos. Fechando os 15 minutos, eu vou tirar, vou virar, e vou colocar o molho e o queijo mussarela. Então pessoal, agora a gente vai fazer o molho. Colocar um pouquinho de azeite de oliva, e aí a gente vai dourar o alho e a cebola. O alho e a cebola estão douradinhos, agora a gente vai colocar o tomate pelado. Vou colocar um pouco desse tempero. Agora a gente desmancha bem esses tomates, e espera o molho dar uma engrossada. Então agora a gente vai tampar, e deixar ferver. Olhem, o molho já ferveu, ficou nessa consistência, os tomates já desmancharam, e agora eu vou reservar. Vou utilizar um pouco disso, só para colocar no parmegiana, e o resto eu vou guardar na geladeira, e utilizar em uma próxima receita. Então gente, ficou 15 minutinhos a 230 graus, agora eu vou virar. Então depois de mais 5 minutos no forno, com eles virados, agora eu vou colocar o molho. agora vai novamente para o forno, por mais ou menos uns 5 minutos, a gente baixa o fogo para uns 200 graus, e daqui a pouquinho a gente volta para provar. Ficou pronto, pessoal. Ficou 15 minutos a 230 graus, depois eu virei e deixei mais 5 minutos, aí tirei, coloquei o molho e o queijo, e finalizei com mais 5, 6 minutos a 200 graus. Tá? E agora vamos provar. Sério, fica surreal. Muito legal, sem fritura, com ingredientes do bem, só coisa boa, gente. E outra coisa, se tu tem air fryer, tu pode, em vez de fazer no forno, fazer no air fryer. Por uns 10 minutos, a 200 graus, daí vira mais 10 minutos, tá pronto também, fica excelente, é uma ótima opção. Super aprovado, pessoal. Vale a pena, façam, vocês não vão se arrepender de fazer. Fica bem crocante, tá? Se tu gosta um pouquinho mais queimadinho, pode deixar um pouquinho mais no forno. Esse tempo ficou excelente, o bife não ficou, o frango não ficou seco. Ficou espetacular. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, de apertar no sininho que tá do lado do inscrever-se ali pra ativar as notificações e receber todas as notificações de vídeos, dos vídeos que são publicados aqui no canal. Então é isso, pessoal. Essa semana é isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.